Amém, glória a Deus Pai do Senhor mais uma vez, igreja Amados, queridos de Deus Eu quero agradecer a vocês que estão Trazendo alimentos Isso está nos possibilitando Fazer as compras para a casa do Pai Só da mistura da fruta e verdura Porque alimento, como a gente fala, grosseiro, né? Está tendo bastante, graças a Deus E assim, o que eu vejo, irmãos É que há um amor muito grande dessa obra pela casa do Pai E eu queria dizer a vocês que eu louvo a Deus demais Porque essa igreja abraçou isso Abraçou essa ideia Abraçou esse trabalho Os irmãos que estão trabalhando ali Eu vejo a irmã Micheliano, o irmão Erivan Irmão Juninho, o irmão Hermes Irmão Carlos Henrique Pastor Gilberto Agora também o Mateus está lá O irmão Charles que chegou lá como acolhido Agora é monitor Está lá nos ajudando Qualquer um dia desse eu vou botar ele para pregar na quarta-feira profética Que um homem Escolhido de Deus Que foi resgatado por Deus E hoje Na distribuição do almoço Tinha um senhorzinho Que ele não usa drogas Usa droga porque bebida alcoólica também é droga Mas ele é só alcoolista E ele chegou para mim e disse Me leve Me deixe morrer aqui não Aquilo me cortou o coração Você viu ele lá né Darlan E nós Levamos ele para lá Quando chegou lá a irmã Clarinha Foi verificar a pressão dele Estava 21 por 13 Na mesma hora o irmão Juninho Botou ele no carro Correu para o PA com ele Eu não sei se ele tomou O soro lá para hidratar Pessoas que estão na rua À beira da morte Por isso que precisam Todos eles precisam De cuidados médicos Essa semana Foi a semana do arranca-dente Arrancou o dente Um bocado de gente lá Tem um irmão lá Que só está com o quarto zagueiro Aqui eu disse Vamos tirar logo esse quarto zagueiro Que ele está atrapalhando No meio de campo O irmão Areia Branca Olha os monitores Tudo rindo Ele acha graça O dente se amostra Vai sair daí Vamos botar uma tentadura aí Para ficar bonito Sorriso lindo Mas é um trabalho Tão maravilhoso Eu acho engraçado Que alguns irmãos da igreja Fala assim Pastor Chico Quando está no meio desses homens O irmão Isaias diz Pastor Se eu contar no meio deles O senhor fica no alegre Eu fico bem Meu irmão eu gosto Pensa no negócio que eu gosto Gosto demais Quando eu vou para a casa do pai É uma festa Me sinto bem demais Ao lado deles E vou me sentir melhor Quando ver pastores Aqui Nesse lugar Pregando a palavra A gente sabia que era morador de rua Pastoras Hoje a pastora Ângela Foi quem fez a entrega Porque Na sexta-feira Eu me aventurei A fazer seis implantes Estou com a boca Só misericórdia de Deus E a pastora Ângela Ouviu um depoimento Mais de Isaías Que Isaías chegou impactado Nós fomos pegar um senhor Que estava Um morador de rua Que estava ao lado De uma moradora de rua E ela disse assim E nós Quando é que a nossa casa Fica pronta Eu preciso tanto sair da rua Será que sai antes de eu morrer Nós estamos Apressados Para terminar a casa do pai Amanhã Irmã Dino Nós vamos passar o dinheiro Para você botar as portas lá Porque pelo que eu estou vendo A gente vai construir Três casas Uma já está pronta Precisando só das portas Pelo que eu estou vendo A gente vai abrir Só com aquela primeiro Viu Porque durante esse tempo Desse trabalho Que nós fazemos na rua Eu fiquei triste Muitas vezes E moradores Que eu sonhava Levar eles para a casa do pai Ver eles morrerem E a gente vai fazer isso E pode entender uma coisa Essa obra Não é do pastor E não é dessa igreja Essa obra é de Jesus Cristo A casa do pai É de Jesus Cristo É uma obra cheia De muito amor Irmãos Muito amor Eles são tratados lá Como filhos Né E nós estamos agora Essa semana Se Deus nos der condição Nós vamos comprar Todo o equipamento Da sarralharia Da marcenaria A pastora Silvana Já vai para lá amanhã Com o esposo dela Começar a montagem Da padaria Que as instalações Estão prontas E nós vamos depois Eu quero contar com vocês Tudo Para que pastor? Porque nós vamos fornecer Dez pães de manhã E dez pães à tarde Para trinta famílias Daquela região ali Vamos escolher As famílias mais pobres Dar um cartãozinho Da casa do pai Para eles virem buscar Dez pães de manhã Dez pães à tarde Quero nem saber Quanto vai custar A gente vai pagar mesmo O nome é Jesus E os acolhidos Vão trabalhar Fabricando esse pão Quentinho Para a gente entregar Para eles Quem vai entrar Nesse projeto Se abençoar Pode entrar Que Deus vai corresponder Amém irmãos Queridos Eu quero Que vocês abram A Bíblia Em Romanos Capítulo 7 Se eu lesse Somente os versículos Que nós vamos ler aqui Não precisaria Dizer mais nada Para completar isso A essa palavra Que eu vou dar Para preparar a igreja Para participar Da Santa Ceia Romanos Capítulo 7 A partir do versículo 14 O Espírito Santo Inspirou Paulo A escrever isso aqui Romanos Capítulo 7 Versículo 14 Porque bem sabemos Que a lei é espiritual Mas eu sou carnal Vendido sobre o pecado Porque o que faço Não aprovo Pois o que eu queria Isso não faço Mas o que eu aborreço Isso eu faço E se faço Que não quero Consinto Com a lei Que é boa De maneira Que agora Já não sou eu Que faço isto Mas o pecado Que habita em mim Porque eu sei Que em mim Isto é Na minha carne Não habita Bem algum E com efeito Querer está em mim Mas não consigo Realizar o bem Porque não faço O bem que quero Mas o mal Que não quero Esse eu faço Ora Se eu faço O que não quero Já não faço Eu Mas o pecado Que habita em mim Acho então Esta lei em mim Que quando quero Fazer o bem O mal está comigo Porque segundo O homem interior Tenho prazer Na lei de Deus Mas vejo Nos meus membros Outra lei Que batalha Contra a lei Do meu entendimento E me prende Debaixo Da lei do pecado Que está Nos meus membros Olha o 24 Miserável Miserável homem Que eu sou Quem me livrará Do corpo Desta morte Glória a Deus Versículo 25 Dou graças a Deus Por Jesus Cristo Nosso Senhor Assim que eu mesmo Com o entendimento O sirvo A lei de Deus Mas com a carne A lei do pecado Paulo estava dizendo Que havia uma luta Grande interior Dentro dele Que é dentro De cada um de nós A luta do nosso Espiritual Contra o carnal A grande dificuldade Da igreja É compreender O amor de Jesus Cristo É compreender A mensagem da cruz Dizendo Nada Lhe separa Do amor De Deus Hoje Nós estamos Com milhares De pessoas No Brasil E no mundo Ceando conosco Não dá pra gente Imaginar Quantas pessoas Arrumaram a ceia Na sua casa Pra cear conosco O nosso Call Center O meu celular O celular Da pastora Jossanete Recebe Centenas E às vezes Milhares de fotos As pessoas Fotografando A ceia Montada Em suas casas Pra cear Com suas famílias Mas vez por outra Encontro alguém Dizendo Mas pastor É porque Eu ceei Mas não me sinto Merecedora Eu digo Irmã Me diga Quem merece Pelo amor de Deus Ninguém merece Mas a questão É que Deus Quer nos dar Isso A palavra De Deus Vai dizer Que não existe Uma única Pessoa Que não tenha Pecado Nenhuma Todos tem Adrien Não tem como Minha mãe Está reitor Um pouquinho Todos tem Pecados Pra você Que está aqui Hoje Que muitas Vezes Se questionou Se você Tinha ou não Direito a cear Se você Está em comunhão Com a igreja Você está aqui Hoje Porque você está Em comunhão Você não Vem pra cá Pra brigar Com ninguém Você vem pra cá Pra em comunhão Com a igreja Adorar o nome De Jesus E ouvir ele falar Imagine Jesus Montar um banquete Como este Simbolizando O seu corpo O seu sangue O seu sacrifício Suas dores E o seu exagerado amor E você Simplesmente dizer Não posso Não A palavra de Deus É em 1 João Vamos ler É bom a gente lendo Né? Porque não fica dúvida Que as vezes eu falo Pode ter alguém dizendo Então Isso não está escrito Não Vamos lá 1 João Lá pertinho De Apocalipse Louvado seja Deus Aí depois De 2 Pedro 1 João Capítulo 7 Capítulo 1 Versículo 7 Vá prestando Atenção Na palavra Eu peço Em nome de Jesus Que você Você não esteja Nessa ceia Pensando no boleto Você tem que pagar amanhã Pensando na conta De luz Conta de água Esqueça Porque Deus Porque Deus proverá Fique aqui Ligado na palavra Porque o nosso Deus Vai prover Desligue-se do mundo Conecte-se do mundo Versículo 8 Se dissermos No Agora Agora quer ver mais Vá pra Lucas 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 Capítulo 14 Evangelho de Lucas Capítulo 14 Versículo 15 A seguir Estou preparando a igreja Pra cear Já já vamos cear Amor me dê um papelzinho aqui Amorzinho Quando o pessoal acha Lucas Lucas Capítulo 14 A partir do versículo 15 E ouvindo isto Um dos que estava com ele A mesa Disse-lhes Bem-aventurado O que comeu o pão No reino de Deus Porém ele disse Ele quem? Jesus Um certo homem Fez uma grande ceia E convidou a muitos E a hora da ceia Mandou o seu servo dizer Aos convidados Vinde Que já está tudo preparado E todos A uma começaram A excusar-se A recusar Disse-lhes o primeiro Comprei um campo Preciso ir vê-lo Rogo-te que Me haja por excusado E outro diz Comprei cinco Juntas de boi E vou experimentá-los Rogo-te que me hajas Por excusado E outro diz Casei Portanto não posso ir E voltando Aquele servo Anunciou estas coisas Ao seu senhor Então o pai de família Indignado Disse ao seu servo Sai depressa Pelas ruas E bairros Da cidade E traze aqui Os pobres Os aleijados Os mancos Os cegos E disse o servo Senhor Feito está Como mandaste E ainda Alugar E disse o senhor Ao seu servo Sai pelos caminhos E atalhos E faça-os A entrar Para que a minha casa Se enche Porque eu vos digo Que nenhum Daqueles Varões Que foram Convidados Provará da minha ceia Aqui a casa Está cheia Vocês são Convidados De Deus Não tão cegos Mas estavam Não tão mancos Mas estavam O pecado Fazia tudo isso Com a gente Ora Nós viemos aqui Provado o banquete Do grande rei Convidados Por ele Vocês sabem Por que? Porque o povo De Israel A palavra diz Que Jesus Veio para os Que eram dele E eles o rejeitaram E muitos Têm rejeitado A Deus Até hoje Mas o convite Hoje é para você Participar da Santa Ceia Não se sinta Indigno Porque aqui Não tem ninguém Indigno Todos nós Estamos aqui Pela misericórdia De Deus Agora tem um detalhe Todos nós Somos improváveis Mas somos Escolhidos Escolhidos Por ele Talvez Alguém Até diga Que alguns de nós Não poderia ser Mas os que dizem Isso Não tem autoridade Sobre o céu A autoridade Sobre o céu Pertence a Jesus Cristo É ele que manda A chave do reino Está na mão dele Ele estava Crucificado E aquele homem Vim hoje Aqui Ninguém Pode impedir Você De ser Ninguém Nós vamos ser A Quero que você Volte aí Para o evangelho De João Avance um pouquinho O evangelho De João Capítulo de número 13 Eita Deus Evangelho de João Capítulo 13 Versículo 24 Quem está entendendo a palavra Diga eu Amém Se alguém tiver Se alguém tiver alguma dúvida Pode perguntar Se eu souber Eu respondo Se eu souber Vou ser honesto Vou dizer que não sei Evangelho de João Capítulo 13 Versículo 24 Então Simão Pedro Fez sinal a este Para que perguntasse Quem era aquele De que ele falava Jesus disse Que alguém ia trair ele Aí Simão disse Pergunta aí João A ele quem é Quem é que vai trair ele Quem é que vai trair 25 Inclinando-se Sobre o peito De Jesus João Disse-lhe Senhor Quem é Jesus respondeu Versículo 26 Jesus respondeu É aquele A quem eu der O bocado molhado Estava assim No pão E bebido No vinho O corpo Com sangue E molhando O bocado O bocado é um pedaço De pão O deu a Judas Iscariotes Filho de Simão E após o bocado Entrou nele Satanás Disse pois Jesus O que fazes Faze o depressa O que a igreja Entendeu aqui Jesus não negou A Santa Ceia Nem para Judas O traidor Por que você Se sente indigno De tomar a Santa Ceia É não Francisco Por que você Se sente indigno Não Você não pode Se sentir indigno Todos que estão aqui Foram alcançados Pela misericórdia De Deus Eu queria saber Se tem alguém Na igreja Que não tenha Vergonha disso Que não está Em comunhão Porque não Não está Frequentando Uma igreja Como deveria estar Alguém Alguém que se decepcionou Com a igreja Se afastou Alguém que ainda Não se decidiu A única coisa Que precisa Para você Cear Está em comunhão Com a igreja E para você Estar em comunhão Basta você Levantar sua mãozinha Para a gente Orar Para você Reatar sua aliança Com Deus E você já Estará apto A participar Desta ceia Porque os fariseus Vão dizer Não Você tem que se preparar É seis meses É um ano É não sei o que É isso É aquilo Não Jesus falou Para Dimas Olha Dimas Você está pedindo Para me lembrar de você Mas você vai ter que Ir lá na igreja Tal Fazer um curso Um discipulado Que eu vou ver Seu caso Vou analisar Ele não disse isso não Ele disse Ainda hoje Estarás comigo No paraíso Porque tudo de Deus É instantâneo Na hora que você diz Eu quero Jesus Seu nome já é imediatamente Escrito no livro da vida Tem alguém aqui? Não precisa vir aqui não Eu sei que tem gente Fica com vergonha Não precisa Aí onde você está Só levante a sua mão assim Que você quer se reconciliar Com Deus Tem alguém na live? Ele já apareceu ali? Cadê? Levanta a mãozinha Está ali A irmã quer reconciliar Mais alguém quer reconciliar? Vou orar daqui Você já pode tomar Santa Ceia Mais outra Mais duas Duas pessoas já Irmãos Três pessoas Já irmãos Quatro pessoas Já irmãos Quatro pessoas Tem mais alguém? Ela também? Pronto Ela quer vir aqui Quem quiser vir Pode vir Quem não quiser Não tem problema A quinta pessoa A sexta pessoa já Seis pessoas Seis pessoas Se reconciliando com Deus Mais pessoas ali Se levantando Estão vindo Estão se reconciliando Com Deus Na internet Na internet Quantas pessoas Querem se reconciliar Com Deus Glória a Jesus Cristo Moderadoras Quantas pessoas Quantas vidas Para Jesus Na internet Muitas pessoas Estão acompanhando A gente Pela Telecab Que a gente Não tem como ter A resposta delas Outras pelo aplicativo Das rádios Que transmite Nós aqui A Rádio TV Pão da Vida Mas tem mais alguém? Se tiver Venha Quem quiser vir Venha Quem não quiser Pode ficar aí Não tem problema Quem quiser vir Venha glorificar a Deus Venha receber a oração A igreja pode aplaudir Mais forte Jesus Por essas vidas Aleluia Glória Em nome de Jesus Obrigado Jesus Porque teus filhos E tuas filhas Entenderam a palavra Entenderam a palavra Que maravilha Olha o poder Da palavra de Deus Viu? Eu tenho certeza Que entre essas pessoas E as que estão na internet Já tem aqui na internet Já Oito vidas Para Jesus Na internet Oito vidas Já apareceu Outra aqui Nove E por aí vai Você já pensou O poder da palavra? Ela chega Arrebenta A palavra de Deus Onde ela passa Arrebenta tudo Ela quebra Dogmas Ela quebra Os preceitos Dos homens Ela destrói Opiniões A palavra de Deus Chega e fica E acabou Essa conversa Nada é mais forte Do que a palavra de Deus Que maravilha Louvado seja O nome santo De Jesus Cristo Eu já quero dizer Que depois da oração Os casais Pastor Rubens E pastora Clenilda Irmão Aristide Irmã Cris Irmão João Irmã Deis Irmão Erivan Irmã Micheliane Irmão Dino E Evaniel Irmão Wilson E Maciele Quantos são Três Já tem seis Tá bom Vamos fazer A distribuição Da Santa Ceia Agora eu quero pedir Que a igreja Mesmo sentadinha Levanta as mãozinhas E bota aqui Em direção a eles Nós vamos orar Dizendo Pai Aqui estão Teus filhos Tuas filhas A distância também Pessoas nesse momento Deus Que nós não podemos Ouvir a voz Mas podemos sentir O desejo do coração Senhor De refazer a aliança Contigo Pai Eu peço Em nome de Jesus Cristo Que a alegria Do primeiro amor Invada o coração Todos esses corações Dando a certeza Do teu amor Do teu carinho Dos teus cuidados Pai Que os teus filhos Sintam Deus O teu amor A cada passo A cada segundo A cada momento De suas vidas Pai querido Deus amado Abençoa estes E estas Que estão aqui A distância Hoje dizendo Deus Hoje eu entrego Em tuas mãos A minha vida Dirige Deus A vida deles E delas E os abençoa No nome de Jesus Cristo E a igreja Glorifica a Deus Com suas palmas Seja bem-vindo Meu amado Deus abençoe Seja bem-vindo Meu amado Deus abençoe Viu? Deus abençoe Deus abençoe Meu irmãozinho Você está com ele Amém Glória a Deus Pronto Vamos orar